Bom dia, bom dia meus amigos Olha aí a colhedora 15.00 Olhando O pé de rolo Pra uns boidinhos ali ó Puma 215 cavalos Olha só meus amigos, olha só Tem moleza não, hein Tem moleza não Se gostar do vídeo, comente, compartilhe Deixe o like Pra ter mais conteúdos assim Se não gostar Deixe a sua crítica Porque nós estamos aqui para Receber elogios e críticas Também, depende Se não gostar, é seu direito Positivo Esse câmera mexe muito A filmadora, meu irmão Esse câmera não está com nada Espero que não esteja empatando aqui Nosso amigo Rafael E o movimento não para Olha lá Não, não, não Olha lá É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tiver plantio tem isso tudo, né? Aqui é o interior paulista. Localizado aqui na cidade de Vista Alegre do Alto, mas trabalhamos em bastante região de outra cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só cana, só cana picada, meu irmão. Só cana picada.